E o meu PC não vai explodir. Vai explodir. Quero que as duas mãos levantadas assim. É, tá live. Ó. Mas não vai, não. Se pingarem mais. Pingais é imagem. Aí que eu vou dar aqui. Caralho. Top. Talvez sem mais. Top. Vivo. Ao vivar. Queria ter mais tempo para jogar esse jogo. Mas hoje. Ah, funciona o controle. Maravilha. Já. Ah. Japonês, óbvio. Jogar uma série. Terias com os caras falando em inglês. Tem problema. Ok. O canal só está mostrando os jogos. A qualidade do idoso é muito bom. Eu já fiz. Eu já fiz. Surrando, mas sim. Cara, eu já vi a demo desse bagulho. Muito tempo atrás, eu esqueci da mecânica de todos os livros. Cara, eu já vi, eu já vi. Obrigado. Bora lá, Valvete. Vamos ver de qual é que é. Não viu como é que é a minha cara de balerna. Ah, que é a minha cara agora. Eu não sei o que é. Faz um tempo, eu não lembrava. Licença. Eu não sei. Tinha as extensões de graça aqui do jogo. Eu não sei se vem automaticamente pra gente. Ok. Isso que dá fazer serviço pela metade. Eu já tenho pouco tempo. Aproveitar o que eu queria. É... A propriedade é isso, cara. A atualização aqui do local, não. Seudo adicional. Nossa, tem que sair pegando tudo. Sai pegando tudo e sair memorizando o que pegou também, né? Vou pelo cronograma aqui dos pacotes. Pacote 4. Pacote 3. ProTicket. O meu aplicativo simplesmente não aceita. Estranho. Vou reiniciar. O pacote 3. O pacote 2. Vamos para o pacote 2. Eu não sei o que que eu estou baixando, viu, gente. Eu não parei pra ler. Eu vou parar pra ler o pacote 1. Bônus de... Catálogo. Pacote... E itens para todos os aventureiros. Pacote 1. Eu não sei o que é isso. Seve ser, sei lá, uma skinzinha. Sei lá. Pra que seja, né? Não seja power-ups aqui. De forma gratuita. É que eu sei que é o jogo Tales, velho. Tende muito skinzinha. Eu vou reiniciar o meu aplicativo. Certo. Eu não sei se isso aqui vai ser ativado. Que legal. Que legal. O Drone. Tá melhor. Não precisa baixar isso aqui. Não precisa baixar isso. O pacote já dentro. Pra verificar aqui se está todos conformes mesmo. Pra tudo que se está todos conformes. Talvez. Talvez não. É certeza. O PIX vai ficar em cima das legendas. Fazer uma usaçãozinha rápida. Coisa boba. Coisa boba. Coisa boba. Porque ele é um. Coisa boba. Coisa boba. Coisa boba. Sois. Coisa boba. Aqui. Pra cima. Isso. É a única coisa que vai ficar aqui no campo debaixo, porque os emotiozinhos do canal, as interações, aí tá de bagunça da galera, aí tá entregue. Dificuldade da batalha, moderada, difícil, por favor. Essa dificuldade é para jogadores que querem um desafio, poder das largas de cura dos aliados reduzidos, fazendo com que as táticas inteligentes se tornam necessárias, por favor. Janela de buff de entrada, ajuda quando o tempo permite para armazenar o comando de buff. Não pode ser longa ou mel, legendas, ligadas, itens, art. Deslocar equipamento, atalhos. Dificuldade de orientação na câmera. Atalhos. Procurador de câmera do mapa. Procurador de câmera do mapa. Procurador de câmera do mapa. Procurador de câmera vai virar automaticamente. Com base na direção, o personagem está olhando. Pode ser desligado Com Com o outside Eu não lembro muito bem Vou fingir que eu sei Também não vou parar pra pesquisar Perfeito, parceiro Eu acho que dá pra fazer outras configurações no próprio jogo Tá muito limitado Eu acho que só dificuldade não dá pra fazer Eu acho que só tem algumas coisas que deve ser Eu acho que só tem algumas coisas que deve ser Eu acho que só tem 10 vezes eu tenho certeza Eu acho que só tem 10 vezes eu tenho certeza Eu quero ver se ela é ainda tá Eles já estão indo Caiu, a criança caiu Quando eu tinha que prestar atenção Eu acho que só tem uma cabeça Eu acho que só tem alguma coisa Eu acho que não tem alguma coisa Eu acho que só tem alguma coisa Eu acho que são os olhos Tá com o cara que vai mentir. O cara vai voltar pra aqui? Era bonito pra perder duas crianças. Silica, minha irmã! O que é isso? O que é isso? O que é isso? As pessoas flutuando assim... Uma luz amarela no meio da... A lua meio meio... O que é isso? A postação de barra total... Tocar o loop 3D na minha cara aqui... Level 1 aqui... Aventura já... O que é isso? O que é isso? Pô, já começa o... A valvete já começa pistola assim, né? O cara lá começa muito pistola... Tem pouca pistola não... O licantropo... O licantropo... O licantropo... Acabou de levar um pau, gente... O licantropo... O licantropo... O licantropo... O licantropo... O milano... O licantropo... Mas você vai resolver... O licantropo... . O DEMES A Viver É só aquele filho. . . . . . . Colou um monte de boi com a Valbete? Acontece, Ruffy. É o dia, né? É o Luffy. Acorda por aqui. Olá. Agora... Ruffy, não deixe de chamar o nome de Ruffy. É um tipo de criança. É assim que você está falando com o Monk. Você está com um problema, né? Tem um pouco de calor. Tem um pouco de calor, né? Mas é uma bagate-vendiga. Loufona. Matadora de Licano. É um pouco de novo. É? Eu queria ir para Misaki, mas... Não, não. Hoje eu não gosto. Se ler um livro... Você vai se preocupar, né? Você vai se preocupar, né? Mas... ... O que é isso? Arthur, você já está indo? Sim, eu fiz um pouco mais de uma vez. Mas, você pode sair de casa. Você pode esperar um pouco para o médico. Então, eu vou ganhar. Se você comprar um pedaço, você pode mudar o médico para o médico? Você é um pedaço. É uma coisa que eu vi no meu filho. O seu primeiro personagem. O seu primeiro personagem. A atuação é simples. Entendi. Você pode acreditar o seu irmão. Eu o convite. Está tudo bem, né. O seu irmão... Você vai ter diminuído o áudio. É uma família, então é claro você. Então, vamos lá. Você tem que fazer o caio, então comece. Você vai voltar para a noite. Entendi. Tenha cuidado, minha irmã. começar a ação não entendi o que que significa e definir a câmera mudar a distância da câmera eu abri o mapa o x fica no quadrado né o objetivo atual e ouvir o personagem da câmera a vila de saltadas a vila da saltada a ainda tem um esquema dos passos do BlueBord do BlueBord não esse é o nome não é BlueBord código de sangue Então, vamos lá. Gumi, não esqueça de ir para o Gumi. A minha irmã vai estar logo me desculpando. Eu estou tudo bem. Eu estou tudo desacostumado com esse direito ainda com fala. Tudo bem, mas... Essa bodega dessas meninas da vida. Estou desacostumado. Eu vou furtar em tudo mesmo. Tudo bom, eu tenho que catar tudo da casa e levar. Vai pegar fogo, vai acontecer alguma merda. Vai explodir. O mapa. Da área. Objetivo atual. E eventos. Viva o objetivo atual da história. Além disso, eles de eventos no mapa da área. Apenas uma casa no meio do nada. É uma casa no meio do nada. É só dar uma frafunhada. Aí o coró. Pôs o bom aí. É só dar uma espada. Depois daqui eu suspeito. Aqui tem. Mas suspeito ainda. É só dar uma espada. aqui, dois túmulos aqui? ai, isso é bom triste eu não sei se ela está correndo, se essa é a velocidade do jogo, eu lembro que quando foi no playstation, ela dava uma velocidade absurda eu apoio o jogo, eu vou dar uma ajustrada pra ver se ela está olhando não né, o mapa se eu segurar, não é Não entendi como é que funciona. Até logo é de volta, tá? Dois starts? Um monte. Um monte de jogo. Acho que dá pra criar os combos, né? Dentro da série 3. A mesma coisa pra todos. Então vou trocar. Já volto a botar o voo crescente. 6, 8, 11, 9. Tá terminando com um frame menor. E menor. Isso é raciocin. Criar mais nada? Tem outros. Tem outra. Porrada não. Foda. Rupa nova? Não. É isso, gente. Eu cheio. Entendi. Tratélia. Ah, por causa. Tem um NPC. Ataque e cura. Agressivo. Agressivo. Combate. Próximo. Calma. Alvejar inimigos. Próximo. Alvejar inimigos. Alvejar inimigos. Meli do Meli, né? Sinops. Estou há 7 anos. Na noite abertura. Carmeirense surgiu no céu. Como ela veio a praga demoníaca. A doença escura que transformou homens e demônios sedentes por tanques. A praga demoníaca logo se espalhou pelo reino de Midgen. Midgen. Ela é Midgen. É Midgen. E o resto do mundo ficou à beira desse lindão. Em Abau. Uma pequena vila. A. 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 A Margem do Mundo. A Margem do Mundo. Os monibundos viviam uma jovem chamada Valveti. Após perder os pais, ainda nova. Ela foi criada por. Célica. Uma mais velha até que essa também. Só que perdi aqui a porca e os pais e os pais eram mais velhos, até que essa também foi tirada de Valvete por um demônio de sete anos atrás. Desde então... Desde então Valvete e o irmão mais novo, tá possível. Seu cunhado, Arthur, cuidaram um do outro. Tá bem explícito. Carregar, salvar. Gostaria de poder salvar. Que itens eu tenho, olha. Tá bom. É inteligente para conversar. Apenas... 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 O que é? Apenas... 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 O que é isso? Não é assim, certo? É uma coisa que eu quero dizer. Desculpe. Você é louco, né? Esse cara. Desculpe, Belbette. Que burrice. Posso salvar? Posso salvar. Durante uma coisa que eu quero dizer com a sua vida. Como você pode dizer, Belbette, você se torna o seu mundo todo? Sim, ainda não há um pouco? É... Se vocês fiquem, vocês falam de novo a sua vida? Fique bem. O que é isso mesmo? O real caçando. Antes de ir para o morre, eu vou mostrar o que é melhor para o morre. Não tem o suficiente para o dinheiro, mas eu tenho que decidir para o morre. Eu também disse que o meu irmão também estava dizendo. Ah, né? O próprio personagem falou. Compridas. Coma de maçã O que é foda é que não é só o personagem que falou pra comprar o item O menino falou também Comprar goma Você vai esquecer da goma Comprar duas Eu acho Duas Uma leve travocada A goma O que é isso? O que é isso? Não se apresenta a filha! Então, é bom, mas... Ah, é o Velvete? Se você for a ir para a Misaki, não se preocupe. Não se preocupe a se deslizar em um fogo. Você sabe? Você sabe, não é filho. É mesmo. Você já está 13 anos, né? É... 16 anos. Tem 16 anos aí, passaram os terrenos. Que isso, ela falando com ela mesmo? Ela falando com ela mesmo. Caralho, isso é da hora. Eu não lembrava disso. Eu não lembro. Eu devia ter comprado o carro. Eu devia ter comprado o carro. Talvez eu já parei. Olha o lado do mundo. Pensa, o cara falou um bagulho. A missão está ali. Mata tranquilo. A missão não é? O boss que mata, ela tem a mesma coisa. Mata. Um lito que tem aqui. Eu tenho que estar em um boi O ataque pode ser realizado com base no número de apobos, que é dos personagens por esse momento. Ah, por que qualquer botão tem que criar um ataque? Ah, tá. Cada combo acertado aumenta a quantidade de alta. Ao tordoar e derrotar as divisões de estados em um mundo, você pode ficar calmando, ou você aumenta o fundo basicamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? As horas que o jogo dá uma... Cavada louca O que é que eu não pego? Eu não sei quem deu porquê Tá mano, não vou colocar no... Médio as coisas não Só vou ser isso, não sei se eu vou trazer isso Ah não Do nada não, garrafa Vai do de cor lascado O que é isso? 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 Entendi, papai Tem de pizza O que é isso? O que é isso? Usei-lb pra defender. Usei-lb aqui,een shins. Usei-lb com aura. Usei-lb aqui,een shins! Usei-lb aqui! Usei-lb aqui,een shins. Usei-lb over-the-season. Usei-lb aqui. O que é isso? Eu já entendi, faz lindos do outro lado né Aú, tem maçã Tem que ter aquela quantidade de goma de maçã a toa Tô burro Tô burro Tô burro É do nada o jogo Fica pra sempre Caio, caio Eu vou ver Salvar aqui Maluca não, calma Talvez aqui eu corro O que é isso? É, eu jogo antigo Eu já vou encerrando a live aqui Mas eu vou dar uma testada Para ver se Vou fazer duas coisinhas Segue reto aqui O principal quebra Pra não vir pra cá E Tchau Fica 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 Ficou Fica Fica Você também fez uma espécie com a minha irmã? Apenas eu acredito que você não é uma criança! Faz mal também explorar Não tem nada, só o que eu falei do esquema de 1 4, 3, 5 Se quiser ficar ao sair daqui deve acontecer alguma coisa Tô ficando por aqui mesmo Valeu que eu tô assistindo Tô assistindo pra frente Provavelmente não vou fazer mais Um longo período Se eu puder Falar no twitter Falar no ameaça É isso ai gente Isso aqui não é Eu despedi Valeu e até